Música Jesus dizia, ninguém pode vir a mim Se o meu Pai, que me enviou Não o trouxer E eu o ressuscitarei no último dia É pra glorificar Brasil que Deus faz Olá, muito boa tarde A Santa Paz do Senhor Jesus O programa O Poder Sobrenatural da Fé Mais uma vez E desta feita ao vivo Pra glória do Senhor Jesus Segunda-feira hoje E voltando do final de semana Muito abençoado Onde tivemos ali a imposição de mãos Tive algumas imagens pra mostrar e pra ilustrar Onde um povo maravilhoso Que tem dado crédito A essa chamada, essa convocação Tem vindo e tem alcançado As favores de Deus, as bênçãos de Deus Tanto lá do nosso apóstolo As maravilhas que Deus tem operado Como aqui Temos milagres também lá Com o nosso apóstolo Puder mostrar depois milagres Com o nosso apóstolo Coisas extraordinárias que tem acontecido O bispo Luciano lançou aí Essa palavra Na verdade ele viu da boca do próprio povo Que igreja é essa? Com tantas maravilhas Com tanto poder de Deus Tá bom? Daqui a pouquinho A mão de Deus Ela vai agir na sua vida também Mesmo porque Nós estaremos Na terça-feira Ou seja, amanhã No milagre urgente Entregando aquela água abençoada Aquela água consagrada Deus proverá Pra todo o povo de Deus Eu tô convocando mesmo Pedindo pra você sair da sua casa Se preparar, se programar Tem muitas pessoas que ela tá sempre Se planejando Pra vir, pra participar Mas ela nunca vem Porque tá faltando É planejamento mesmo, né? Direitinho Hoje eu vou e acabou Né? Ah, eu vou Infelizmente eu tenho encontrado Pessoas assim Elas precisam da benção Do milagre Mas elas estão Elas precisam se esforçar Um pouquinho mais, né? Aí eu vou tá lá tal dia Ela não vem Né? Já várias pessoas